De casa, já ouviu falar na técnica do up? Pup? É isso mesmo, esse procedimento é a resposta para o sonho de muitas mulheres em deixar o bumbum mais desenhado. O procedimento é rápido, indolor e não invasivo, gerando resultados visíveis já na primeira sessão. Confira aí. E geralmente, uma grande preocupação que as mulheres têm é como deixar o bumbum bem empinado, bem harmonizado também. E hoje a esteticista Thais vai contar um pouquinho pra gente sobre um procedimento que cada vez mais está ganhando novos adeptos. As mulheres estão gostando também e a gente faz muitos milagres, realmente. Então, tudo bem? Boa tarde. Sim, tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui contar sobre o famoso pump-up. Isso que fala? Isso, pump-up. Então, eu quero que você contasse pra gente o que é pump-up e se ele é dolorido, não é? Como que é? O pump, ele é uma técnica que nós utilizamos uma ventosa, né? Que vai causar a sucção da pele. Então, vai fazer a sucção da pele de 20 a 30 minutos no local. Não é dolorido, né? Se for colocado a pressão adequada. Então, vai depender muito de uma pessoa pra outra. E Thais, quero que você fale pra gente, então, como que o pump-up, ele é feito esse procedimento? Como que é o passo a passo dele? A cliente chega na clínica, né? Ela deita na maca, de barriga pra baixo, e a gente acopla a ventosa, né? Essa ventosa vai causar uma pressão negativa no glúteo, né? Então, ela vai fazer de forma pulsada, né? A cada 10 segundos, ela segura um pouquinho e solta. De 20 a 30 minutos a sessão. O procedimento é bem tranquilo, não é dolorido. A não ser que a gente coloque uma pressão muito alta. Aí, a cliente pode sentir um desconforto, né? Mas a gente varia de acordo com a sensibilidade dela. Então, é isso que a gente pode falar que vai aumentando aos pouquinhos, né? A cliente chega numa primeira sessão, faz um tanto de pressão com ela aguentando, depois vai aumentando conforme ela vai conhecendo, né? Sim, com certeza. Eu quero que você mostre pra gente como que é, porque às vezes as mulheres ficam, ah, mas como que é feito, né? Como que é o equipamento? Ó, é similar àquelas ventosas que a gente utiliza nas costas, né? Pra fazer massagem relaxante, liberação. Então, a gente encaixa ali no glúteo, né? E liga o aparelho e já começa a sucção. E, Thais, a gente pode falar, assim, dos benefícios. Como eu comentei nesse nosso bate-papo, muito, assim, de empinar, mas tem uma série de outros benefícios também, essa técnica. Sim, tem vários benefícios. Ele ajuda a remodelar o glúteo, né? Então, vai deixar um formato mais harmônico, né? Vai deixar ali mais redondinho. Esse efeito de empinar, ele é mais um efeito cinderela. Então, ele dura mais ou menos de oito horas. Então, se a mulher tem algum evento no dia, ou vai pra praia, algo nesse sentido, ela pode estar fazendo ali umas sessões, né? Uns dias antes, pra estar melhorando. Aumenta a circulação do local também. E favorece na melhora da celulite, o que incomoda muitas mulheres também. Olha só, essa é uma questão, né? Que as mulheres realmente chegam assim, ah, celulite, o que eu vou fazer? Enfim, estão bem indicados. Aham, com certeza, melhora bastante. E a gente pode falar, depois que ela faz esse procedimento, assim, o que ela pode fazer em casos, cuidados, ou até com exercício físico, que pode ainda dar um bom melhor no resultado? Ah, com certeza, atividade física é uma ótima aliada, né? Com relação a esse tratamento, né? Então, academia, musculação, qualquer tipo de exercício físico, na verdade, que vai estar aumentando a circulação do local também, favorecendo resultados ainda melhores. E, Thais, existe alguma contraindicação que alguma mulher não pode fazer? Como é que é? Então, as contraindicações são gestantes, né? Afecções no local, na região do glúteo, né? E pessoas diabéticas também, né? Por conta da sensibilidade na pele, pode acabar deixando hematomas. Então, são bem poucas contraindicações. E a gente pode falar que a mulher, enfim, que vai começar a fazer a técnica do pump up, ela pode usar de outras técnicas também? Ou como é que é essa separação? Sim, ela pode tanto fazer somente o pump, né? Ou ela pode estar associando com outras técnicas também, no caso, o ultrassom, né? Que favorece bastante também a queima da gordura no local, carboxterapia também, massagem modeladora, né? Que é mais manual, então elas gostam bastante. E pra gente falar, qual que são os cuidados, então, que ela tem que ter pós o procedimento? Atividade física primordial, como você comentou. Com certeza. Mas é bem tranquilo, assim, o procedimento não tem nenhum cuidado específico, porque não é nada invasivo, né? Então, ela pode estar fazendo as atividades do dia a dia, normalmente. E como você comentou, não é dolorido, então deixa ainda mais tranquilo ainda a cliente, né? Porque quando a gente fala assim, aí quando tem um pouquinho de desconforto, já fica assim, e ele é bem tranquilo. Bem tranquilo. Elas até gostam, porque daí acabam até dormindo, às vezes, na sessão. E as sessões, então, a gente pode falar que é indicado quantas, assim, pra começar a ver o resultado? Olha, a gente recomenda, no mínimo, cinco sessões, né? A partir da terceira, ali, a gente já começa a anotar uns resultados, né? Mas com cinco, a gente consegue ver resultados melhores, duas vezes por semana. Que aí vai manter, né? Esse formato, essa remodelagem um pouco melhor, né? E Thais, a gente pode falar, assim, que a durabilidade, enfim, como você falou, assim, de cinco sessões, mas depois, pra paciente, a cliente começar a fazer intervalos maiores, como que é as indicações? Sim, ela pode estar fazendo a cada 15 dias, depois, né? Pra fazer uma manutenção e manter os cuidados com exercício físico, né? Alimentação também. Ou fazer, dar essa pausa, né? E fazer um novo pacote, mais cinco sessões seguidas, pra estar mantendo ali o resultado. E legal que você comentou isso pra cliente cuidar bastante, porque às vezes fala assim, ah, só o procedimento, enfim, vai trazer o resultado. Mas não, a gente sempre fala, né? Sempre comenta. Digamos, é 50% da paciente, 25% do profissional e 25% do equipamento, né? Exatamente. Porque não faz ali, cada um tem só etapa, né? Aham, com certeza. A gente sempre fala que, né? Tem essa divisão, então a gente faz nossa parte lá, mas a cliente tem que fazer a parte dela em casa também. Thais, então eu quero te agradecer por explicar um pouquinho mais pra gente sobre o PAM. Obrigada. Eu que agradeço o convite. E se as pessoas ficam com um pouquinho de dúvida, ai, mas eu vi e tal, mas eu quero conhecer mais sobre essa técnica, como que pode te achar no seu Instagram? Bom, meu Instagram é Thaiscola, com dois L's. Estou à disposição pra tirar as dúvidas de vocês, então é só me chamar lá que eu estarei disponível. Obrigada novamente por essas dicas. Obrigada.